Remover e reinstalar peças Chromebook HP Fortes 11G10 Ferramentas necessárias Para remover e substituir peças deste dispositivo, o ideal é ter as seguintes ferramentas à mão. Uma pulseira antiestática Uma chave de fenda Phillips Uma alavanca com ponta chata Alicate de bico longo Uma chave de fenda de ponta chata Uma chave Torx Uma ferramenta triangular Par de pinças Lubrificante térmico e álcool de limpeza Uma ventosa Um removedor de cutícula Um pino de ejeção da bandeja SIM Como reinstalar o gabinete da base Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento Um pino de ejeção da bandeja SIM Uma chave de fenda Phillips Uma ferramenta de ponta chata Remoção Observação Se instalado, remova primeiro a bandeja de cartão SIM do Chromebook. Solte os dois parafusos cativos Philips P1 que prendem o gabinete da base à tampa superior. Remova os quatro parafusos Philips P1 que prendem o gabinete da base à tampa superior. Observação Os parafusos na borda inferior são mais curtos que os parafusos na borda superior do Chromebook. Usando uma ferramenta de ponta chata, separe cuidadosamente as bordas do gabinete da base dos clipes na tampa superior. Remova o gabinete da base. Substituição Alinhe o gabinete da base às bordas da tampa superior e encaixe-o na posição correta. Aplique pressão ao longo das bordas para recolocar o gabinete da base nos prendedores na tampa superior. Aperte os dois parafusos cativos Philips P1 que prendem o gabinete da base à tampa superior. Recoloque os quatro parafusos Philips P1 que prendem o gabinete da base à tampa superior. Como substituir a bateria? Ferramentas para a tarefa. Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips. Uma alavanca com ponta chata. Antes de começar, remova o gabinete da base. Aviso. Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, tome muito cuidado para não rasgar, torcer ou quebrar a bateria. Uma falha interna ou anterior à bateria tem o potencial de causar curto-circuito, que pode resultar em um evento térmico. Remoção. Retire o adesivo de tecido que prende o cabo da bateria ao conector da bateria na placa do sistema. Desconecte o cabo da bateria de seu conector na placa do sistema. Remova os quatro parafusos Philips P1 que prendem a bateria à tampa superior. Levante a bateria e retire os pinos de alinhamento e remova-a. Substituição. Coloque a bateria em seus pinos de alinhamento na tampa superior. Recoloque os quatro parafusos Philips P1 que prendem a bateria à tampa superior. Conecte o cabo da bateria ao conector correspondente na placa do sistema. Aperte suavemente sobre os adesivos de tecido que prendem o cabo da bateria ao conector da bateria na placa do sistema. Como substituir os alto-falantes? Ferramentas para a tarefa. Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips. Uma alavanca com ponta chata. Antes de começar, remova o gabinete da base e desconecte a bateria. Remoção. Observação. Somente o conector do alto-falante da direita é coberto por fita adesiva transparente. Retire a fita adesiva transparente que cobre o conector do alto-falante da direita. Desconecte o cabo do alto-falante da direita do conector na placa do sistema. Remova os dois parafusos Philips P1 que prendem o alto-falante da direita à tampa superior. Levante o alto-falante da direita e remova-o. Remova o alto-falante da esquerda da mesma maneira. Substituição. Posicione o alto-falante da direita sobre os pinos de alinhamento na tampa superior. Recoloque os dois parafusos Philips P1 que prendem o alto-falante da direita à tampa superior. Conecte o cabo do alto-falante da direita ao conector na placa do sistema. Aperte suavemente sobre a fita adesiva transparente que cobre o conector do alto-falante da direita. Substitua o alto-falante da esquerda da mesma maneira. Como substituir o touchpad Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips Uma alavanca com ponta chata Par de pinças Antes de começar, remova o gabinete da base e a bateria. Remoção Descole com cuidado a fita transparente que prende o cabo de fita do touchpad ao touchpad. Usando força mínima, levante a barra de travamento no conector ZIF do touchpad e desconecte o cabo de fita do touchpad. Remova o cabo de fita do touchpad do adesivo que o prende ao touchpad. Remova os quatro parafusos Philips P1 que prendem o suporte do touchpad à tampa superior. Levante o suporte do touchpad para fora dos pinos de alinhamento na tampa superior e remova-o. Retire a fita transparente que protege parcialmente o touchpad. Remova o adesivo de tecido que fixa o touchpad à tampa superior. Remova os três parafusos Philips P1 que prendem o touchpad à tampa superior. Levante o touchpad para fora da abertura da tampa superior e remova-o. Substituição Coloque o touchpad dentro da abertura na tampa superior. Recoloque os três parafusos Philips P1 que prendem o touchpad à tampa superior. Alise o adesivo do tecido que fixa o touchpad à tampa superior. Aperte suavemente sobre a fita transparente que protege parcialmente o touchpad. Coloque o suporte do touchpad nos pinos de alinhamento na tampa superior. Recoloque os quatro parafusos Philips P1 que prendem o suporte do touchpad à tampa superior. Insira o cabo do touchpad no conector ZIF do touchpad e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo na posição correta. Pressione para baixo para aderir o cabo de fita ao touchpad. Como substituir a placa USB Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips Uma alavanca com ponta chata Par de pinças Antes de começar, remova o gabinete da base e desconecte a bateria. Remoção Retire com cuidado a fita transparente que cobre os conectores da placa USB. Usando força mínima, levante as barras de travamento nos dois conectores ZIF da placa USB e desconecte os cabos de fita da placa USB. Remova os três parafusos Philips P1 que prendem o suporte à placa USB. Levante o suporte da placa USB dos pinos de alinhamento e remova-o. Desconecte o cabo do alto-falante da direita do conector na placa USB. Remova os dois parafusos Philips P1 que prendem a placa USB à tampa superior. Levante a borda direita da placa USB e retire os conectores externos das aberturas da tampa superior. Substituição Com cuidado, rode os conectores externos na placa USB para as aberturas na tampa superior e abaixe-a no lugar. Recoloque os dois parafusos Philips P1 que prendem a placa USB à tampa superior. Conecte o cabo do alto-falante da direita ao seu conector na placa USB. Coloque o suporte da placa USB nos pinos de alinhamento na placa USB. Recoloque os três parafusos Philips P1 que prendem o suporte à placa USB. Insira os dois cabos de fita da placa USB nos conectores IF da placa USB e pressione as barras de travamento para baixo para travar os cabos no lugar. Aperte suavemente sobre a fita transparente que cobre os dois conectores da placa USB. Como substituir o modo LAN sem fio Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips Par de pinças Antes de começar, remova o gabinete da base e desconecte a bateria. Remoção Cuidado! Tenha cuidado ao manusear o módulo LAN sem fio. Um cabo ou conector danificado pode degradar o desempenho do Chromebook. Remova o parafuso Philips P1 que fixa o suporte do módulo LAN sem fio e o módulo LAN sem fio à placa do sistema. Levante o suporte do módulo LAN sem fio para fora do módulo LAN sem fio e separe-o para recolocar posteriormente. Cuidado! Tenha cuidado ao desconectar os cabos da antena sem fio do módulo LAN sem fio. Um cabo ou conector danificado pode degradar o desempenho do Chromebook. Segure os conectores da antena sem fio com um pequeno alicate de bico fino ou pinças e desconecte com cuidado os cabos das antenas sem fio do módulo LAN sem fio. Segure o módulo LAN sem fio pelas bordas. Puxe-o cuidadosamente para desconectá-lo do compartimento na placa do sistema e removê-lo. Substituição Alinhe a fenda no módulo LAN sem fio à chave no compartimento do módulo LAN sem fio na placa do sistema. Insira o módulo LAN sem fio de forma angular na entrada na placa do sistema. Cuidado! Tenha cuidado ao conectar os cabos das antenas sem fio ao módulo LAN sem fio. Um cabo ou conector danificado pode degradar o desempenho do Chromebook. Conecte cuidadosamente os cabos da antena sem fio ao módulo LAN sem fio. Coloque o suporte do módulo LAN sem fio no módulo LAN sem fio. Remova o parafuso Philips P1 que fixa o suporte do módulo LAN sem fio e o módulo LAN sem fio à placa do sistema. Como substituir o dissipador de calor? Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips Lubrificante térmico e álcool de limpeza Antes de começar, remova o gabinete da base e desconecte a bateria. Remoção Na ordem numérica indicada, remova os dois parafusos Philips P1 de cabeça larga que prendem o dissipador de calor à tampa superior. Na ordem numérica indicada, remova os dois parafusos Philips P1 pratas que prendem o dissipador de calor à tampa superior. Observação Devido à qualidade adesiva do lubrificante térmico localizado entre o dissipador de calor e os componentes do processador, pode ser necessário mover o dissipador de calor de um lado ao outro para destacá-lo da placa do sistema. Erga o dissipador de calor da placa do sistema e remova-o. Substituição Observação Substitua o lubrificante térmico antes de substituir o dissipador de calor. O lubrificante térmico deve ser substituído sempre que o dissipador de calor for removido. Use álcool e um pano macio ou um algodão embebido em álcool para limpar todo o lubrificante térmico do dissipador de calor e dos componentes do processador. Use o aplicador de lubrificante térmico para aplicá-lo ao processador. Alinhe os orifícios dos parafusos no dissipador de calor com os suportes na placa do sistema e coloque o dissipador de calor na posição correta. Na ordem numérica indicada, recoloque os dois parafusos Philips P1 de cabeça larga que prendem o dissipador de calor à tampa superior. Na ordem numérica indicada, recoloque os dois parafusos Philips P1 pratas que prendem o dissipador de calor à tampa superior. Como substituir a placa do sistema? Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips Uma alavanca com ponta chata Par de pinças Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o módulo LAN sem fio e o dissipador de calor. Visão aproximada da placa do sistema Aproxime-se da placa do sistema Os close-ups estão presentes em um sentido horário para iniciar a partir da parte superior esquerda. Basta pausar o vídeo no ponto em que você deseja inspecionar esta parte da placa e clique em Reproduzir para continuar. Gr��ca de biológico Dr. Jack Brincel Seje de seguir Brincel Brincel Barrincel Sejelov Remoção Descolhe o suporte de milar que prende os cabos à placa do sistema. Remova os seguintes cabos dos respectivos conectores na placa do sistema. Cabo do painel da tela. Cabo do alto-falante da direita. Cabo de fita do touchpad. Cabo de fita do teclado. Dois cabos de fita da placa USB. Remova os quatro parafusos Philips P1 que prendem o suporte de ES à placa do sistema. Levante o suporte de ES para fora do pino de alinhamento na placa do sistema e remova-o. Remova os cinco parafusos Philips P1 que prendem a placa do sistema à tampa superior. Levante cuidadosamente a borda direita da placa do sistema. Retire os conectores externos das aberturas da tampa superior e remova a placa do sistema. Observação. Não remova a borracha na parte inferior da placa do sistema. Substituição. Encaixe cuidadosamente os conectores externos da placa do sistema nas aberturas da tampa superior e abaixe a placa do sistema em sua posição na tampa superior. Cuidado. Tome cuidado para não prender nenhum cabo entre a placa do sistema e a tampa superior. Recoloque os cinco parafusos Philips P1 que prendem a placa do sistema à tampa superior. Coloque o suporte de ES na posição na placa do sistema. Recoloque os quatro parafusos Philips P1 que prendem o suporte de ES à placa do sistema. Conecte os seguintes cabos aos seus conectores na placa do sistema. Cabo do painel da tela. Cabo do alto-falante da direita. Cabo de fita do touchpad. Cabo de fita do teclado. Dois cabos de fita da placa USB. Aperte suavemente sobre a tampa milar que prende os cabos à placa do sistema. Importante! Após a substituição da placa do sistema, certifique-se de concluir as tarefas pós-instalação, conforme necessário, que podem incluir Verificação da funcionalidade do Chromebook. Atualizar a DME e outras configurações. Como recolocar o conjunto tampa superior do painel da tela. Ferramentas para a tarefa. Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips. Uma alavanca com ponta chata. Par de pinças. Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o módulo LAN sem fio. Remoção. Desconecte os cabos LAN sem fio pelo canal de roteamento na tampa superior. Retire a fita transparente que cobre o cabo do painel da tela. Usando força mínima, levante a barra de travamento e desconecte o cabo do painel da tela do conector na placa do sistema. Desconecte o cabo do painel da tela do canal de roteamento na tampa superior. Remova os dois parafusos Philips P1 que prendem a dobradiça direita à tampa superior. Remova os dois parafusos Philips P1 que prendem a dobradiça da esquerda à tampa superior. Abra a tampa superior em ângulo de 90 graus. Levante a tampa superior, deslize-a para fora por baixo das dobradiças e remova-a. Substituição. Observação. Caso esteja instalando uma nova tampa superior com o teclado, você precisa remover todos os componentes conectados à tampa superior antiga e instalá-los na nova tampa superior. Deslize as bordas da tampa superior sob as dobradiças do conjunto do painel da tela e gire a tampa superior para baixo sobre o conjunto do painel da tela. Feche as dobradiças. Recoloque os dois parafusos Philips P1 que prendem a dobradiça direita à tampa superior. Recoloque os dois parafusos Philips P1 que prendem a dobradiça da esquerda à tampa superior. Passe as antenas para a lã sem fio pelo canal de roteamento ao longo da tampa superior. Passe o cabo do painel da tela pelo canal de roteamento ao longo da tampa superior. Insira o cabo do painel da tela no conector na placa do sistema e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo na posição correta. Aperte suavemente sobre a fita transparente que cobre o cabo do painel da tela. Como recolocar a moldura da tela Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma alavanca com ponta chata Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela. Remoção Usando os dedos ou uma ferramenta de ponta chata não metálica, solte cuidadosamente as bordas superior, lateral e inferior da moldura da tela do adesivo e das travas de retenção que as prendem ao gabinete da tela. Remova a moldura da tela. Substituição Coloque a moldura da tela na posição correta sobre o gabinete da tela. Aplique pressão com cuidado nas bordas da moldura da tela para prendê-la ao gabinete da tela. Como recolocar o painel da tela Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Phillips Uma alavanca com ponta chata Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela e a moldura da tela. Remoção Remova os quatro parafusos Philips P1 que prendem o painel da tela ao suporte do painel. Incline o painel da tela para acessar o cabo do painel da tela. Remova o adesivo de tecido que prende o cabo do painel da tela ao painel da tela. Usando força mínima, levante a barra de travamento e desconecte o cabo do painel da tela. Remova o painel da tela. Substituição Posicione o painel da tela com o conector adjacente ao cabo do painel da tela. Conecte o cabo do painel da tela ao conector do painel da tela e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo na posição correta. Alise o adesivo de tecido que prende o cabo ao painel da tela. Coloque com cuidado o painel da tela sobre os compartimentos dos parafusos no gabinete da tela. Recoloque os quatro parafusos Philips P1 que prendem o painel da tela ao suporte do painel. Como substituir o suporte? Ferramentas para a tarefa. Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips. Uma alavanca com ponta chata. Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela, a moldura da tela e o painel da tela. Remoção Remova os dois parafusos Philips P1 que prendem o suporte ao gabinete da tela. Solte a alça de suporte das abas de retenção e pinos de alinhamento no gabinete da tela e remova-a. Substituição Fixe o suporte sob as guias de retenção no gabinete da tela e coloque-os nos pinos de alinhamento. Recoloque-os dois parafusos Philips P1 que prendem o suporte ao gabinete da tela. Como substituir a webcam? Ferramentas para a tarefa. Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma alavanca com ponta chata. Par de pinças Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela, a moldura da tela, o painel da tela e o suporte. Remoção Usando força mínima, levante a barra de travamento no conector ZIF da webcam. Usando uma ferramenta de ponta chata, solte com cuidado ao webcam dos pinos de alinhamento e adesivos que aderem ao gabinete da tela. Desconecte o cabo de fita da webcam do conector ZIF e remova a webcam. Substituição Substituição Conecte o cabo da fita da webcam ao conector ZIF na webcam e pressione a barra de travamento para baixo para prender o cabo na posição correta. Posicione a webcam sobre os pinos de alinhamento no gabinete da tela. Aplique pressão suavemente sobre a webcam para prendê-la ao gabinete da tela. Como recolocar as dobradiças do painel da tela Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma chave de fenda Philips Uma alavanca com ponta chata Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela, a moldura da tela, o painel da tela e o suporte. Remoção Importante! Anote como a antena sem fio e os cabos do painel da tela passam pelas dobradiças do painel da tela para a posterior recolocação. Remova os três parafusos Philips P1 de cabeça larga que prendem a dobradiça direita do painel da tela ao gabinete da tela. Levante a dobradiça direita do painel da tela para fora dos pinos de alinhamento no gabinete da tela e remova-a. Remova a dobradiça esquerda do painel da tela da mesma maneira. Substituição Coloque a dobradiça direita do painel da tela na posição no gabinete da tela. Recoloque os três parafusos Philips P1 de cabeça larga que prendem a dobradiça direita do painel da tela ao gabinete da tela. Reinstale a dobradiça esquerda do painel da tela da mesma maneira. Como recolocar o cabo do painel da tela? Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Par de pinças Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela, a moldura da tela, o painel da tela, o suporte, a webcam e as dobradiças do painel da tela. Remoção Importante! Anote com atenção o roteamento do cabo do painel da tela no gabinete da tela para a reinstalação posterior. Remova o cabo do painel da tela do canal de roteamento e cole no gabinete da tela. Remova o cabo de fita da webcam do adesivo que o prende ao gabinete da tela. Remova o cabo do painel da tela. Substituição Passe o cabo do painel da tela pelo canal de roteamento junto ao gabinete da tela. Pressione para baixo o cabo do painel da tela para fixar ao gabinete da tela. Coloque o cabo da fita da webcam na posição do gabinete da tela e pressione para baixo para reconectá-lo ao adesivo no gabinete da tela. Como substituir as antenas para lança em fio? Ferramentas para a tarefa Use estas ferramentas para executar este procedimento. Uma alavanca com ponta chata. Par de pinças. Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela, a moldura da tela, o painel da tela, o suporte, a webcam e as dobradiças do painel da tela. Remoção Observação Os cabos das antenas sem fio estão conectados próximos aos conectores de antena. Importante! Anote com atenção o roteamento dos cabos da antena sem fio para a reinstalação posterior. Cuidado! Tome cuidado ao manusear e instalar as novas antenas. Dobras acidentais dos elementos da antena desgastam as antenas e prejudicam o desempenho do Chromebook. De maneira similar, piscar ou apertar a fita metálica também pode prejudicar o desempenho. Remova os cabos das antenas sem fio dos canais de roteamento no gabinete da tela. Retire com cuidado a fita metálica que prende o transeptor direito da antena LAN sem fio ao gabinete da tela. Use uma ferramenta de ponta chata não condutora para remover o transeptor direito da antena LAN sem fio do gabinete da tela. Remova o transeptor direito da antena LAN sem fio da mesma maneira. Remova as antenas para LAN sem fio. Substituição Usando as guias de alinhamento no gabinete da tela, coloque o transeptor da antena sem fio direita na posição no gabinete da tela. Aplique pressão com cuidado para aderir o transeptor da antena LAN sem fio direita ao gabinete da tela. Aperte suavemente para reinstalar a fita metálica que prende o transeptor direito da antena LAN sem fio ao gabinete da tela. Recoloque o transeptor da antena LAN sem fio esquerda da mesma maneira. Passe os cabos das antenas sem fio para os canais de roteamento no gabinete da tela. Como reinstalar o gabinete da tela. Ferramentas para a tarefa Nenhuma ferramenta é necessária para esse procedimento. Antes de começar, remova o gabinete da base, desconecte a bateria e remova o conjunto do painel da tela, a moldura da tela, o painel da tela, o suporte, a webcam, as dobradiças do painel da tela, o cabo do painel da tela e as antenas para LAN sem fio. Remoção Remova o gabinete da tela Substituição Substitua o gabinete da tela Encontre mais vídeos úteis em nosso canal HP Suporte no YouTube.